Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World Galera, hoje nós vamos comprar mais um veículo e mostrar pra vocês, né? O veículo de hoje é o Buggy Jurássico, exatamente, é o Buggy Jurássico, galera Então vamos aqui na plataforma, pra mostrar ele pra vocês Sim galera, já lembrando, quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui Tem um link da playlist da série, só você ir lá e conferir todos, todos os vídeos dessa série Que tá muito épica e como eu sempre digo, muito gigantesca, né? Então dá uma conferida lá galera, é o segundo link na descrição deste vídeo Bom, aí, Buggy Jurássico, 50 mil, o mesmo preço dos de sempre até agora, né? E ele é um Buggyzinho Quem não sabe o que é um Buggy, é isso aqui, ó Ele não tem uma zoada de... Caramba! Ele tem uma arrancada boa, viu? O freio não é tão bom, mas a arrancada é boa Vamos ver as curvas Bom de curva O Buggyzinho é bonito, viu galera? Gostei, bonitão esse Gostei pra caramba, esse é bonitão Esse eu queria ter na minha coleção Boa, ele não tem nada de especial, só buzina mesmo, né? Vamos dar uma volta aqui nele aqui pra ver Bonitão, bem... Marrudão, parrudão, cano de escapalho saindo fumaça Tá, gostei desse Gostei mesmo Mas bom galera Então, é isso Mais um veículo mostrado pra vocês Esse foi o Buggy Jurássico Então, se você gostou do vídeo Deixa o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda Sinta-se completamente à vontade pra se inscrever Compartilha esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda demais, galera, o canal Indica o canal pra um amigo de vocês Que vocês ajudam mais ainda Beleza de Creuza, seus Creuzos Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha Valeu E... Fui